O fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, de 85 anos, faleceu na noite desta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, às 22h14, em sua residência em Cachoeira Paulista, São Paulo. A causa da morte do sacerdote foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagilmotora. Desde maio de 2021, Monsenhor Jonas Abib estava em tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo. O velório acontece nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, e seguirá até quinta-feira, 15 de dezembro, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Rezemos pela alma de Monsenhor Jonas Abib, grande profeta de nossos tempos.